E aí galera, aqui é o Gigaton e sejam bem-vindos ao Mundo do Giga, meu segundo canal galera. Aqui teremos gameplays, vídeos aleatóricos e testes para futuros vídeos para o canal principal, com um pouco menos de edição dos vídeos de lá galera. Talvez alguns unboxings também, essas fitas aí. Um jogo louco aí que eu achar na internet e talvez eu jogue aqui, eu poste nesse canal também. E se vocês gostarem muito, vão lá para o canal principal. Aqui galera, os vídeos serão um pouco mais descompromissados e eu quero trazer para vocês até coisas não relacionadas a games, digamos assim. Mas lembrem-se sempre, a prioridade vai ser sempre o canal principal. Lá vai ter sempre aquele vídeo monstro blockbuster documentário de domingo. E é isso aí galera, sejam bem-vindos todos os inscritos gigatônicos, eu espero que vocês também gostem deste canal. E é isso aí, deixem o like se vocês curtiram a ideia e sucesso, abraço e até mais.